Apenas mais um grupo, José, e por hoje já estará terminado. Quanto eles querem? O que pudermos conseguir. De onde? Canaã. Não pode ser. Olá, irmãos. Agora. Vai. Vem ele. O que? O que foi? O que foi, José? Veja, são os meus irmãos. Aqueles, aqueles que tentaram matá-lo? Sim, odiavam muito a Minnie e o Benjamin. Achavam que meu pai nos amava mais. Ah, isso é ótimo. Então chegou a hora da vingança. Eu vou chamar os guardas agora. Não, Jimine, ainda não. Espera. Vamos ver como eles estão hoje. Preste atenção no que eu disser e concorde comigo. Quer dizer que nós vamos fazer uma cena. Eu sou muito bom nessas coisas.